Olá viajantes, eu sou o Lucas Betoni e nesse vídeo eu vou dar 10 dicas fundamentais para você se planejar e ir para a sua viagem ao exterior em relação ao uso de cartões de crédito, cartões de débito, cartões pré-pagos, as contas internacionais cada vez mais populares entre os viajantes e também ao uso do bom e velho, dinheiro em espécie. Vale a pena levar? Quanto levar? Enfim, eu vou focar nesse lado financeiro do planejamento da sua viagem. Então vamos para a dica de número 1. E a primeira dica é sobre contas internacionais, que são cada vez mais populares entre os viajantes. Quando você começa a pesquisar aqui no YouTube mesmo sobre cartões de crédito e débito, o uso de cartões de crédito e débito, o que é melhor levar em uma viagem internacional, você é bombardeado por propagandas dessas instituições que oferecem essas contas internacionais, as mais comuns, as mais populares, a Nomad, a Wise. Mas o que se trata uma conta internacional? É de fato você abrir uma conta em um banco estrangeiro, você tem uma conta no exterior. E o que isso implica? Que você passe a ser obrigado a declarar essa conta no seu imposto de renda, mesmo que você não esteja obrigado a declarar imposto de renda pelo critério renda. Mas o simples fato de ter uma conta no exterior te obriga a fazer a declaração e constar na declaração essa conta. Não tem segredo, mas vale ficar atento a esse detalhe, principalmente se você não declara imposto de renda, enfim, e você vai ter que fazer essa declaração apenas por ter essa conta no exterior. Então, talvez, dependendo aí, você tem que levar em consideração se vale a pena ou não ter esse trabalho. Mas no sentido de taxas, de fato, uma conta internacional, que basicamente você vai usar, não é um cartão pré-pago como a gente já tinha antes, que você colocava dólares ou euros, recarregava esse cartão pré-pago aqui no Brasil. É diferente, você está abrindo uma conta no exterior, enviando dinheiro para o exterior e sacando, usando esse dinheiro, passando ali no débito, nesse cartão, direto da sua conta no exterior. Então, muda aí um pouco a dinâmica no sentido de prestar contas ao leão, na sua declaração de imposto de renda. Você vai passar a ter um pequeno trabalho. E a segunda dica que eu separei aqui para vocês é em relação ao desbloqueio de cartões de crédito e débito antes de fazer uma viagem internacional. O desbloqueio que eu falo é desbloquear o uso no exterior. Muita gente acaba se esquecendo que é necessário avisar a sua instituição financeira, a empresa do seu cartão de crédito, que você vai fazer uma viagem ao exterior. Você precisa fazer esse desbloqueio. Porque muitas vezes, para fazer, por exemplo, compras em sites estrangeiros aqui no Brasil, muitos cartões já vêm automaticamente desbloqueados para essa função. Não são todos, mas muitos cartões já vêm desbloqueados para essa função. Você consegue fazer uma compra internacional online, mas para usar o cartão presencialmente no exterior, não. Daí você tem que desbloquear. Na maioria das instituições hoje, você já consegue fazer esse desbloqueio via aplicativo do banco, do cartão de crédito. Mas, em alguns casos, você ainda precisa ligar para a instituição financeira e pedir esse desbloqueio. Daí eles vão te perguntar qual vai ser a data, o período da sua viagem e vão desbloquear o seu cartão para o uso no exterior, seja de débito, seja de crédito, no período solicitado. E dois detalhes para se levar em conta em relação a esse desbloqueio. Ele não é por tempo indeterminado. As instituições financeiras colocam um prazo máximo, em geral, de 60 dias, período que você pode ficar com o cartão desbloqueado para uso no exterior. Se você quiser ficar mais tempo, você tem que renovar esse desbloqueio. Aí você vai ter que entrar em contato novamente com a sua instituição financeira, emissora do cartão de crédito, enfim, para solicitar um novo desbloqueio por um novo período. Então, em viagens mais longas, você vai precisar fazer esse desbloqueio mais de uma vez. E a segunda dica, o segundo detalhe, é que se você vai viajar, por exemplo, agora estou gravando no mês de julho, suponhamos que você vai viajar no dia 10 de julho para o exterior e volte no dia 20. É legal já solicitar o desbloqueio considerando o período tipo do dia 9 e o dia 21 de julho, por exemplo, para não ter qualquer problema ali de você, de o cartão parar de funcionar, vai que há um atraso no voo, enfim, há mudanças ali nos planos, você tem que ficar um dia a mais. E assim, uma vez que está desbloqueado no exterior, se você voltar para o Brasil antes da hora, não tem problema, vai funcionar aqui no Brasil do mesmo jeito. Então, é legal solicitar você pagar por um período sempre um pouquinho maior do que o período aí da sua viagem. E continuando nessa seara aí do uso de cartões no exterior, eu vou para a terceira dica, que é uma dica que parece bobagem, mas é importante. É importante ter pelo menos um cartão que permita pagamento para aproximação. Aí vai depender do lugar para onde você vai, mas já é bem comum você ver em alguns países da Europa, eu vi isso bastante no Reino Unido e na Holanda, situações em que você só consegue pagar por aproximação, principalmente para comprar ali ticket de metrô, ingressos, ou em situações basicamente de auto-atendimento. Em alguns lugares não tem mais a opção de inserir o cartão, né, para você pagar ali, inserir o cartão com chip para você digitar a sua senha na sequência. Em muitos lugares só está dando a opção agora de pagar por aproximação, o que eu acho um pouco estranho, né, porque nem todo cartão que não permite aproximação. Mas enfim, é interessante você ficar atento a isso. O ideal é ter pelo menos um cartão aí que aceite aproximação. E se você tem cartão por aproximação, mas tirou a opção de pagamento por aproximação, é interessante liberar essa opção para uma viagem ao exterior. Principalmente em alguns países ali da Europa, como os países que eu mencionei. Mas eu já vi isso em outros lugares também. Mas, por exemplo, no Reino Unido e na Holanda me chamou muita atenção, porque em muitos lugares só se permitia, você só conseguia pagar ali com cartão por aproximação. Você não conseguia inserir, não tinha aquele lugar para inserir o cartão, né, que nessas maquininhas de auto-atendimento ainda é bem comum. Enfim, é um ponto a se levar em consideração. E agora vamos para a dica número 4. Tenha mais de uma opção de cartão. Por exemplo, só tenho um cartão de crédito e é o que eu vou usar o tempo todo no exterior. Não desbloqueiei meu cartão de débito ou vou viajar só com cartão de débito ou só com cartão de uma conta internacional. Não faça isso. Tenha mais de uma opção. Por quê? Porque cartões, de forma muito mais comum do que a gente imagina, não funcionam o tempo todo no exterior. Isso é muito mais comum do que parece. Em muitas situações você vai pagar uma determinada compra, enfim, independente do país que você esteja. E do nada, o seu cartão não aprova. Não porque não tenha limite, não tenha saldo em conta, enfim, porque naquela máquina específica que passou o cartão teve algum erro de comunicação, qualquer coisa do tipo. Mas é muito mais comum do que parece. É sempre bom ter uma segunda opção de pagamento. Não ficar refém de um único cartão. Não que você tenha que fazer um outro cartão, um segundo ou terceiro cartão, só para fazer uma viagem ao exterior. Mas, por exemplo, você tem só uma conta... Ah, você quer levar um cartão de uma conta internacional com uma Nômade. Tenha a opção de um cartão tradicional do seu banco, seja de débito ou crédito. Desbloqueie esse cartão para uso no exterior, para que caso o cartão da Nômade falhe, você tenha essa segunda opção. E vice-versa. O ideal é você ter mais de uma opção, porque geralmente é muito comum ocorrer falhas no uso do cartão no exterior, por qualquer motivo que seja. Isso sempre acaba acontecendo. É quase que inevitável. Você vai pagar em determinado momento, não dá certo. E vamos para a dica número 5, que tem relação direta com essa questão de ter mais de uma opção. Cartões múltiplos. No Brasil, é bastante comum ainda cartões múltiplos. Isso não é comum no restante do mundo. E o que acontece com cartão múltiplo? Você fala, por exemplo, no exterior, débito. E automaticamente eles passam no crédito. Ou não reconhecem. O sistema lá não reconhece o débito naquele cartão. Porque cartões múltiplos são muito comuns aqui no Brasil, mas não no restante do mundo. O uso mais comum é o chamado cartão puro, que seja só débito ou só crédito. E no exterior, em vários países, não se costuma perguntar crédito ou débito. A maquininha reconhece automaticamente ali a função. Então, por isso que costuma dar problema com os nossos cartões múltiplos aqui do Brasil. Então, se você tem somente um cartão múltiplo, é legal você ter uma segunda opção de um cartão puro. Seja um cartão de uma conta internacional, seja um cartão pré-pago, que vai funcionar ali na função débito, seja um outro cartão de crédito, ou levar o bom e velho dinheiro em espécie, que é a nossa próxima dica. Tem toda uma questão que você vai ver aqui no YouTube, se vale a pena levar dinheiro em espécie, se não vale. Tem países que nem estão aceitando mais em muitos estabelecimentos dinheiro em espécie. Olha, leve dinheiro em espécie. Você vai precisar em algum momento da sua viagem de dinheiro em espécie. Em alguns países, de fato, alguns lugares já não aceitam pagamento em espécie. Mas é muito menos comum do que parece. Nós, no Brasil, somos muito mais digitalizados nesse aspecto do que boa parte do mundo. Países que não aceitam dinheiro em espécie são bem limitados ali no norte da Europa. Na Inglaterra é bem comum alguns estabelecimentos, principalmente depois da pandemia, recusarem dinheiro em espécie. Mas em muitos países, mesmo na Europa, aliás, em boa parte da Europa, países que se destacam, por exemplo, pelo uso de dinheiro em espécie, a Alemanha, por exemplo, que é super desenvolvida, mas o dinheiro em espécie vigora, é muito presente. Mas em vários outros países. E fora da Europa, praticamente, enfim, em boa parte do mundo, tirando alguns países aí, enfim, como Estados Unidos, Canadá, que você vai ter uma presença ali forte no cartão. Mas não baseie o sistema financeiro do resto do mundo pelo Brasil. Nesse quesito, a gente é muito digitalizado. O resto do mundo, apesar de ser também muito digitalizado, nessa questão financeira, o dinheiro ainda é muito presente. Em muitas situações, é bom ter dinheiro em espécie, até por uma garantia. Se o seu cartão não funcionar, e dependendo, ele pode não funcionar, como eu já expliquei, não confie 100% em cartão de crédito e de débito. É sempre importante ter ali uma forma de pagar, ter ali uma segunda opção, é sempre importante. Então, sempre leve algum dinheiro em espécie. É claro que hoje em dia não precisa levar mais muito dinheiro em espécie, até por uma questão aí de segurança, você pode perder dinheiro em espécie, você não vai sair carregando um bolo de dinheiro mais. Mas é interessante você calcular aí pelo tempo da sua viagem. Eu diria que ter pelo menos ali uns 20% a 30% do que você pretende gastar na viagem em espécie é legal. Mas isso vai depender muito do seu perfil. E uma outra vantagem do dinheiro em espécie é que ele é um organizador financeiro interessante. Você define, ah, tenho mil dólares, mil euros para gastar nessa viagem. Se quase tudo está em espécie, você acaba ficando mais controlado. Ele te ajuda a controlar ali os seus gastos. Você vê o dinheiro saindo. Isso ajuda muito no controle. Enfim, a dica é não ignore o dinheiro em espécie. Ainda é muito importante ter alguma coisa em espécie quando você faz uma viagem ao exterior. Você vai acabar precisando em algum momento. E falando em dinheiro, vamos para a nossa próxima dica, que é ficar muito atento a taxas de saque. Muita gente leva de coloca, recarrega cartões pré-pagos, por exemplo, coloca dinheiro em contas internacionais. Aí pensa, se eu precisar de dinheiro, eu vou sacar. Só que as pessoas esquecem que a grande maioria das instituições financeiras ou dos cartões de crédito cobram taxas absurdas para saques no exterior. Taxas bem altas. E daí você tem que pagar a taxa de saque para o caixa eletrônico, para a instituição do país que você está sacando dinheiro. E aqui no Brasil, em algumas situações, em algumas modalidades de conta, principalmente nas contas de alta renda, nos segmentos de alta renda dos bancos, eles não cobram taxa de saque aqui no Brasil. Hoje já é bem mais comum não se cobrar taxa de saque, por exemplo, em cartões de débito, em algumas contas no segmento de alta renda. Mas mesmo assim você vai ser cobrado do caixa eletrônico que você está sacando no exterior. E muitas vezes essas taxas são bem salgadas. Então cuidado com esse raciocínio de vou colocar todo o meu dinheiro em um cartão pré-pago, em conta internacional, ou vou sacar direto da minha conta no Brasil. E não esqueça que você vai pagar a taxa de saque independente se você não é cobrado taxa de saque aqui no Brasil. E você pode acabar perdendo dinheiro. Quando você compra o dólar, o euro em espécie, o dinheiro em espécie, aqui no Brasil mesmo, em casa de câmbio no Brasil, o custo vai ser bem menor. Então é legal fazer um balanço dessas taxas para ver se realmente vale a pena deixar para sacar se você precisar no exterior e não levar, por exemplo, nada em espécie. É claro que é importante ter a possibilidade de sacar no exterior, mas fique sempre atento ao quanto vai te custar esse saque. Se for saque direto do cartão de crédito, por exemplo, que é muito comum, acaba o nosso dinheiro, só sobra o cartão de crédito, você precisa de dinheiro em espécie, aí você resolve sacar do cartão de crédito. Daí você paga a taxa de saque para o banco no exterior, que é debitado da sua fatura, naturalmente aqui no Brasil, taxa de saque do cartão, mais os juros de saque, que em geral são muito altos no cartão de crédito. Então acaba você saca, sei lá, 50 dólares e paga 80 dólares, chutando assim bem alto por esse saque, acaba perdendo muito dinheiro. Então fique atento a isso. E por falar em cartões, vamos então para a nossa próxima dica, que é sobre o spread cambial. O que é o spread cambial? É a diferença entre o câmbio oficial e o câmbio que os bancos, os cartões de crédito, cobram de você. Por exemplo, você está no exterior e vê um produto que custa 10 dólares. Daí supondo que o câmbio do dia esteja 1 dólar 5 reais. Aí você pensa, vou comprar aqui com o meu cartão de débito ou crédito e vou pagar 50 reais. Vai ser debitado ali da minha conta corrente 50 reais, no caso de uma compra no débito, ou da fatura do cartão de crédito, vai estar lá 50 reais, no caso de uma compra com cartão de crédito. Negativo. Tem o spread cambial. O câmbio é diferente. Eles têm um câmbio próprio. São pouquíssimas as instituições financeiras que não cobram spread cambial no Brasil. A maioria cobra e esse spread costuma ser bem alto. Isso varia muito. Tem bancos, instituições financeiras que cobram mais, tem outros que cobram menos. Depende também, às vezes, da categoria do cartão. Varia muito. Mas quase sempre tem essa diferença na taxa de câmbio, que pode encarecer o produto mais de 10%. E fora isso, quando você faz qualquer compra com cartão de débito ou crédito no exterior, ainda incide sobre o valor o IOF, que é o Imposto sobre Operações Financeiras. E agora a nossa nona e penúltima dica é sobre o uso de aplicativos do banco no exterior, ou acessar o aplicativo do cartão de crédito, no caso de não estar vinculado ao seu banco necessariamente. Em alguns países, esse acesso fica bloqueado. Isso não é comum, obviamente, nos países europeus, na América do Norte. Mas é comum em algumas regiões da Ásia, algumas regiões do continente africano. Pode acontecer. Ou você está em regiões remotas do planeta, enfim, em qualquer outro lugar desse mundo. Para alguns países, os aplicativos do banco têm acesso bloqueado. Você simplesmente não consegue acessar. Porque dependendo do seu banco, mesmo que você esteja, por exemplo, na Europa, hoje em dia, com toda essa digitalização, você consegue fazer pagamento de contas, transferências, uma série de serviços. Você usa o banco como se você estivesse no Brasil, o banco online, enfim. Ou acessar o aplicativo do cartão de crédito numa boa. Mas em algumas regiões do mundo, eu já passei por isso, em algumas regiões da Ásia. E nem só em países, por exemplo, vamos dizer, menores, mais desconhecidos, não. Em países mais conhecidos também é comum. Eu passei por isso na Tailândia, com alguns aplicativos de banco, por exemplo. Mesmo a Tailândia ser um dos países mais visitados do mundo. Então, o que fazer nessa situação? Você tem que mudar o VPN, né? Você baixa um aplicativo ali e você consegue mudar o VPN para a localização do seu celular, enfim. Ser como se você estivesse em outro país. Aí você muda para um VPN, por exemplo, na Europa, qualquer outro lugar que o aplicativo do banco vai entender que é um lugar seguro. Porque eles fazem isso por uma questão de segurança, né? Vamos dizer, poucos brasileiros usam aquele aplicativo naquele determinado país, ou por outras razões também, enfim. Mas tem essa limitação para acesso a determinados aplicativos de bancos e cartões de crédito em determinados países. Então, esteja atento a isso. Mas já expliquei como resolver, é só mudar aí o VPN. E agora vamos para a nossa última dica, que é uma dica também relacionada à imigração ao mesmo tempo. Porque muitas vezes você vai ver em muitos vídeos, né? Pessoas falando, ah, você não precisa mais levar dinheiro, basta você levar um cartão aí de uma conta internacional. Não leva cartão de crédito, não vale a pena. Fala um monte de coisa nesse sentido. Como eu já disse, é bom sempre ter várias opções de pagamento em uma viagem internacional. Não é bom você estar com ali somente um cartão. Mesmo que aquele cartão digam que é maravilhoso, que funciona em não sei quantos países. Tudo sempre pode dar problema quando a gente está falando de cartão, de débito, de crédito, de aplicativo de banco. Enfim, sempre é complicado você ter poucas opções quando você está fora do seu país. Mas qual que é a décima dica? Tenha como provar recursos caso você precise de fazer isso na imigração. Pode acontecer, acontece de vez em quando. Comigo nunca aconteceu, mas você provavelmente já ouviu relatos, seja aqui na internet, no YouTube, seja de conhecidos, amigos, familiares, de pessoas que precisaram ali na hora da imigração, na hora de entrar em outro país, provar recursos. Então é importante, é interessante, se você precisar provar recursos, primeiro que você tenha alguma coisa em espécie, é sempre valorizado. Que você carregue algum dinheiro ali, seja moeda forte, ou a moeda do país, se for o caso. Mas em geral, dólar e euro vai servir para provar ali recursos financeiros em espécie. Ter, né, pelo menos um cartão de crédito, enfim. Tem pessoas que dizem, ah, você precisa ter ali como mostrar o extrato da sua conta, se for necessário. Ou às vezes fatura do cartão com limite. Na minha opinião, não precisa de tanto. Se você quiser ser tão precavido, é bom ter a possibilidade de ter esse acesso. Mas assim, não precisa imprimir isso detalhadamente, isso muito raramente vai ser realmente pedido. Mas é interessante que você tenha a possibilidade desse acesso. Por isso, por exemplo, se você estiver em um país que o seu aplicativo do banco não funciona, é legal você já ter ali um aplicativo de VPN baixado para conseguir acessar o aplicativo do seu banco, do seu cartão de crédito, para ter essa condição de mostrar que você tem ali recursos para gastar. Ou a possibilidade de recursos, como é o caso de mostrar limite. de cartão de crédito. Mas enfim, essa é só uma dica no sentido de não deixar arestas, assim. Se você quer ser realmente precavido, assim, não passar por dificuldades nesse momento da imigração, ter realmente condições de provar ali recursos. É claro, se você quiser viajar só com uma opção, uma forma de pagamento, daquela forma você pode provar recursos daquela única opção. Mas é sempre interessante você ter mais de uma opção para ver que você ali está realmente viajando a turismo, tem ali várias formas de pagar, de bancar os seus gastos no país que você está visitando. É sempre interessante. Então, agora que eu dei essas dez dicas para vocês, posso ter esquecido alguma coisa. Eu fui tentando lembrar aqui o que eu considerava mais importante nesse critério de compras, pagamentos, saques no exterior. O que levar? Dinheiro? Cartão? O que pensar dentro de cada alternativa? O que lembrar? O que não se esquecer? Tem detalhes que a gente acaba se esquecendo. Fui tentando dar todas as dicas para tornar a sua viagem a mais agradável possível, que você não passe nenhum perrengue no quesito pagamentos, pagar, na hora de pagar no exterior. E eu espero que esse vídeo tenha sido útil para te ajudar a planejar a sua próxima viagem. Mas não se preocupe, se ficou alguma dúvida, deixa um comentário aqui no vídeo. Vai ser um prazer te ajudar, vai ser um prazer te responder. Por hoje é só. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ah, e se ainda não é inscrito no canal, aproveita para se inscrever. E se gostou do vídeo, deixa o seu like. Muito obrigado e até o próximo vídeo.